E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesMR 3.0. Hoje, um react um pouquinho diferente, não é zoeira, não é meme, não é trezeza. É o trailer da Session 8, temporada 8 do Creative Destruction. Vamos ver o que eles tem pra oferecer, o que vai ter de diferente, se tem alguma coisa bacana ou não. Beleza, se inscreva no canal, vamos ajudar nos 3.500 inscritos. Batendo 3.500 inscritos vai mudar o layout do canal, pessoal. Nosso amigo NerveGamer fez um layout muito bacana, elétrico, para não dar spoiler. Passem lá, vai mudar a intro, vai mudar o banner, vai mudar o logo. Bem legal, passem lá, ajuda a bater os 3.500 inscritos, já falei demais, e bora pra vinheta. Beleza, vamos lá. Corridinhas, ó, geisha. Vamos usar skin de geisha, o skin parece ser um... Nossa, um samurai do mal. Parece um yokai, na verdade, quem curte cultura japonesa. Um yokai são os demônios da cultura japonesa. Invasão. Ó, os louquinhos de skin eles preparando. Eita, mano, parece uns... Ó, temos um samurai branco. Visual meio de lua, legal ali. O espadão dele é violento. Parece que eles eram heróis de anime mesmo. O cara tá... mete tiro, erra tudo, ó. Começou a tomar um ruim, lá vem o exército. Será que ele vai só lito? Não vai ter ajuda. Ó, apareceu ali um... aqueles negócios de invocação. Não, é um mapa. Parece que tem partes espalhadas do mapa. O mapa vai mudar, árvores podres. Muita árvore, continuou muita árvore. Parece um monumento de... uma espada e tudo mais. Vamos ver... uma pedra aí, sei que vai botar algum item. Largou o mapa ali, tá invocando alguma coisa assim, né? Vai alterar a realidade. Ó, chegou um... parece um Raiden ali, mas é um samurai chapelão. Opa, skin de machado. Nossa, muita arma de mão, né? Cadê as armas de... opa, deu um dragão ali, rapaz. Olha ali, rapaz. Arma de lança-chamas com o dragão, legal. Dragãozinho voador. Pô, asas. Será que vai ter planador? Cavaleiro estilo medieval, também parecido. Tudo cheio das... 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 das frescurites e tudo mais, né? Bom, quem me conhece no Criative sabe, pessoal. Esse tipo de skin eu nunca vou ter. A menos que eu receba de noção. Comprar eu não vou. Então o jeito de vocês verem eu jogando com isso aí é se eu matar alguém que usa. E eu for lá e roubar o defunto. Mas dificilmente os defuntos, os caras que vão ter essas roupas, não vão morrer pra mim. Então fiquem à vontade no trailer, porque é o que vocês vão ver. Certo, pessoal? Quem puder deixar o likezinho do vídeo, eu já agradeço. Dá aquela força. Achei bem legal o trailerzinho. Então marca essa função ali, ó. Pela imagem pausada tem um cara com visual meio viking. Tem o... 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 o yokai lá, o demonião bem grande lá. E o outro ali com um chapéuzinho, parece do Raiden, mas a espadinha na mão. O trailer mostra muita arma de mão, muita arma branca, né? Faca e tudo mais. Deve ter umas skins bacanas pra arma também. Vamos conferir. O Criative segue no canal aqui normalmente. Normalmente quando eu digo é... Tá em toda parte. Qualquer parte pode ter no canal, beleza? Não se esqueça do joinha. Passem no aula de história no M3.0. Quem puder eu agradeço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.